Brasileirão Série C O jogo de ida da fase final da Série C acontece neste sábado às 7h15 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. O Guarani joga diante do Boa Esporte. O jogo da volta ficou para o próximo sábado 5 de novembro às 6h45 da tarde. Em Varginha, o Boa Esporte enfrenta o Guarani.